Todos aqui nesse palco, pra cantar com a gente Chegaram pra gente o camarim falou assim Sei cantar a música de vocês todas, sou fã de vocês Eu também sou fã dos dois As meninas agora vão gostar demais dos dois que eu vou chamar Tão prontas aí já? Tá prontos os dois? Tão prontos? Tão prontinho? Chega pra cá! As meninas vão pirar agora, hein? Thales e Gabriel! Me trocaram esses meninos! É, tá bom! Ó, trechito! Fala danado! Gente, sem vergonha, vocês nem imaginem Você tá bom? Tá tudo do jeito aí já? Então fala um oi pras meninas lá, vamos ver Boa noite, gente! Tô com oi, Floresta, nós somos fãs de Brontales e Gabriel Hoje está mostrando um pouco o nosso trabalho pra vocês Espero que gostem É tão bonitinho que a gente vai dar mais pra casa, não dá? Qual a palavra que você vai cantar aí? É o seguinte, aqui É igual no Faustão, se vira nos trinta Vocês estão chegando e vão combinar aqui agora Vocês já combinaram com os meninos? Já tá no jeito aí? Sim Tô com oi Pode voltar para não. A 1 que vai o kernel vai no cháu Xá 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 A 2 que vai ficar A 2 que vai ficar O problema é o xí birra A 2 que vai estar dedicado A rei tá lógicas O negócio é óbvio A 3 que vai ficar Eu danço sem batata, danço aqui, tá sem noção Cabarão de monta, não solta o cano, só na rua Eu venço de apanhar, vira, 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 vira Que eu disse, vela, que é a vela Outro de chão, outro de dor e retalho Só cuidar do passado, é que eu venho aqui no lado E do caralho eu vou, chegando sem noção E do meu lado eu sei que tem fila, cura, cônico Eu venço de apanhar, vira, 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 vira Que eu venho aqui no lado eu sei que tem fila, cura, cônico Eu venço de apanhar, vira, 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 vira Pra, 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 pra Tudo bem Como que eu posso Sof 1955 Tog hemence de apanhar, vira, 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 vira Homem do Mercatoilés треб Eu venço de apanhar, vira Acontece de apanhar, vira, vira, vira Vem o conforme? Vai, vira, vira Voltem! E throatso Hoje eu não vou, vou no vidro de recado Uma mulher eu posso saber se você está aqui do lado E no seu lado vou, a ser do seu senhor Abre o meu marido, você tem tequila pura Com de mal, tudo vou dar dança A mancha se embora, igual tu vai embora Levo a tua mancha, dá pra pra Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Rapaz, vocês dois, canta bem Eu vou por um negócio com você, viu Do fundo do meu coração Quando eu crescer, eu quero ficar igual a você De vergonha, os meninos, a gente vai gostar E agora vocês falam que quer cantar o Parapapão Eu duvido que vocês vão saber cantar o Parapapão Então vamos então, hein